Clínica Integrada Oto, Traumatologia, Ortopedia, Avenida Emancipação 1380, Fone 991-191224. A sua saúde é nosso compromisso. Sejam bem-vindos à reportagem do Dimensão News. Estamos aqui na praia de Capão da Canoa. Capão da Canoa, muitos bairros, movimentação intensa nas avenidas, como vamos mostrar para vocês logo em seguida na nossa cisterna. Aqui no quartel da Brigada Militar, o capitão Gibosque nos fala sobre os trabalhos que a Brigada Militar vem desenvolvendo nas ruas nos últimos dias. Boa tarde, boa tarde aos amigos da Dimensão News. Estamos com um trabalho forte, muito sério aqui em Capão da Canoa, assim como toda a área do segundo BEPAT, focados principalmente na questão da visibilidade e da repressão qualificada. Estamos trabalhando muito através de barreiras policiais e abordagens qualificadas nos bairros, em bares, em casas noturnas e assim por diante. Estamos colhendo ótimos resultados. Ontem nós tivemos uma reunião aí do RS Seguro, que Capão faz parte hoje, do RS Seguro, que são 18 cidades que estão nesse programa do governo. E nós tivemos a grata satisfação aí de ver a estatística que nós estamos com uma redução de 70% dos homicídios na cidade de Capão da Canoa, nos últimos seis meses. Tivemos redução dos índices de roubo a pedestre, roubo de veículo, roubo a estabelecimento comercial também em torno de 40%. Então, nossas ações estão produzindo ótimos frutos e a gente está tendo a satisfação de ver nos números, numericamente, as estatísticas e a redução desses índices de criminalidade. Então, portanto, capitão, porque Capão da Canoa, muitos bairros, realmente é muito grande desde Capão Novo para cá. Bom, a brigada militar, como o senhor falou, vem fazendo muitas barreiras. Esse trabalho de prevenção automaticamente diminuiu, como o senhor disse, o roubo em casas e, ao mesmo tempo, o roubo de veículos. Então, é isso? Perfeito. Diretamente, a questão tanto da barreira policial quanto da abordagem individual. A gente preza, tem que ser dito isso aqui, a nossa barreira policial não é uma barreira com fulcro de pegar a questão do trânsito. A gente não está ali para conferir a questão de autuações de trânsito. É claro que pode acabar caindo e a gente vai agir em cima disso. É a nossa missão também. Porém, a gente está abordando o cidadão, está identificando, já pegamos vários foragidos. A gente bate aqui no batalhão hoje em mais de 240 foragidos capturados nesse ano. E o veículo suspeito ali, o cidadão vai ser identificado. Se tiver algum mandado contra ele, vai ser preso. E vai ser revistado o veículo também, o veículo suspeito. Já aconteceu a gente pegar droga, pegar armas e aí por diante. Então, essa barreira aí, ela mostra diretamente a questão da visibilidade. O indivíduo, o criminoso e o delinquente, ele está vendo que a polícia está agindo. E se ele passar ali, ele vai ser identificado e provavelmente preso. E a própria repressão qualificada, que é através daquela patrulha que a gente faz. A gente está agindo forte com as nossas forças táticas, que são policiais diferenciados, que trabalham com armamento e equipamento diferenciado. Que vão lá, lá no interior do bairro, né, abordar indivíduos suspeitos e veículos suspeitos. A gente tem logrado o êxito aí na prisão de foragidos, apreensões de armas e drogas esse ano. O que com certeza aí, diretamente, influenciou na queda desses números aí de criminalidade na cidade de Capão. Do quartel da Brigada Militar de Capão da Canoa, com o capitão de Bosque, as imagens, Sidney Dutra, José Bueno, para o Dimensão TV. Bem amigos da reportagem do Dimensão News, estamos aqui no centro de Capão da Canoa, numa blitz, numa barreira da Brigada Militar que está trabalhando, tanto como a procura também de marginais, como também de fiscalização do automóvel, como os senhores podem ver. Nós temos à esquerda aqui, né, um PM, né, com uma arma pesada para fiscalização maior e dar ao mesmo tempo segurança para os demais companheiros de trabalho. O serviço está sendo a fiscalização de automóveis, procura também de foragidos da justiça, tanto pela tática, pelo POE, como também pela Brigada Militar local, armamento pesado, fiscalização também de automóvel, de carros, veículos, motos, bem aqui em Capão da Canoa, no centro da cidade. O sargento Jackson por aqui, com uma equipe que está fazendo monitoramento e patrulhamento, uma barreira da Brigada Militar. Sargento, boa tarde. O trabalho que a Brigada Militar vem fazendo nos bairros do centro, em Capão da Canoa? A Brigada Militar de Capão da Canoa, não só de Capão da Canoa, como do litoral, vem fazendo um policiamento preventivo para evitar ocorrências de roubo, tráfico. E infrações de trânsito também que gera daí. É o que pega nas residências, nos veículos e tudo. Isso. Hoje nós temos uma barreira aqui de fiscalização de quê? Fiscalização de trânsito voltada para a procura de drogas, armas, foragidos e veículos com infrações administrativas. Nós estamos conversando hoje com o pessoal de vários quartéis da Brigada, em praticamente todo o litoral. O número da criminalidade diminuiu. Sim, devido às barreiras, por determinação do comando, foram feitas várias barreiras e com isso a criminalidade tende a diminuir cada vez mais. Porque o pessoal vê a presença da Brigada na sua cidade e vai pensar duas vezes antes de tentar cometer algum delito. Esse tipo de barreira que a Brigada Militar vem fazendo agora no litoral é um tipo de barreira meio instantânea, né? Assim como ela monta, ela desmonta. Exato. É uma barreira chamada barreira dinâmica. Uma hora a gente está aqui nesse local, daqui a 15, 20 minutos estamos em outro local. É o que está funcionando. É o que está funcionando. E com isso, a Brigada vem tirando circulação marginal, que está sendo procurado e diminuindo os roubos. Alguns marginais já foram tirados nessas barreiras, armas encontradas, drogas apreendidas, tudo em função dessas barreiras. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.